Música Essa marcha é um evento muito importante, de suma importância para todos os prefeitos do nosso país de forma que é justamente nessa marcha onde a gente pode reivindicar os nossos direitos e melhorias para os nossos municípios onde na oportunidade convoco aqui todos os prefeitos da região para que possa se fazer presente onde nós possamos nos fortalecer e adquirir o máximo de recursos possíveis para o nosso município, nossa região. Música